Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, e no vídeo de hoje estou trazendo mais uma gameplay de Overwatch para vocês. Seguindo a série dos heróis aqui, no vídeo anterior eu gravei com a May, certo? E agora eu vou jogar de Tubjar. Então bora para a partida, vamos lá. Ele tem a pistolinha de rebite no número 1, no número 2 ele tem o martelo de forja, o 3 é o núcleo fundido que aumenta a velocidade de ataque de sua arma, consegue armadura adicional e aprimora temporariamente uma torre de nível 2 para o nível 3. O E é implemento de armadura, o Shift constrói a torre e a passiva coletor Tsukata. Aqui ó, os caras sempre passam reto, a gente aperta o 2 e constrói, pegar os caras desprevenidos. Aqui a gente já começa a trocar tiro com os caras aqui, pá, pum, tudo mais aqui ó. Olha, macacão, macacão, minha torre vai matar ele, fica vendo? Aí, falei, falei. Tá capturando objetivo bosta nenhuma, cara, bosta nenhuma. Pra não segurar esse tabudega aqui, meu. Olha, acertei, cara. Você tomou bem na jaca que eu vi, hein? Ah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tenho que reparar minha torreta. É, arranhãozinho, sei. Opa! Macacão! Opa! Ah, quase que eu matei, velho. Não vai dar, não vai dar. Então... Objetivo perdido. Novo campo de duques. Objetivo. Torre implantada. E que tal assim? Uma obra de arte. Vamos esperar eles passarem aqui. Franco, enterador. Ah! Você está na minha mira. Vamos lá, torreta. Pega eles. Eita! Todo mundo parece que sabe onde eu tava. Tô com o ult. Cheia de potencial. Ok. Vamos começar. Beleza. Ah! Espera pra você ver o que eu tenho em mente. Beleza. Tô com o ult. Continua. Subiu. Para de acertar as contas. Truta. Aqui dentro? Tão vindo aqui? Não. Eita, minha torre Minha torre Olha lá, o cara matou minha torre Tenho grandes planos pra você Torre implantada Abra um fogo Era isso que eu tinha em mente Porcaria Mentira, velho Tá bom Armadura, armadura aí, galera Vamos pegar, vamos pegar Eu tenho uma armadura aqui Estão atacando minha torre Núcleo fundido Constrae, 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 constrae Ei, eu trabalhei tudo Vai explodir Vamos colachar Vamos colachar Boa, time Proteger Olha, que danado Cheia de potencial Vamos lá Segurar esse ponto aqui Olha o McRick aqui, velho Isso Isso Peguei, safada Rapaz Matei todo mundo Só eu mato nesse time Deixa eu ver Vou parar aqui agora Rapaz Ah, mentira Mentira Vamos, vamos, vamos Corre, corre Cheia de potencial Proteger, né Proteger o bote Isso Que máquina Dá escudo pra todo mundo Agora Proteger, né Proteger Obrigado Peguei você, rapaz Linda, time Linda É isso aí Vamos continuar Na defesa Deixa eu reparar Minha torreta ali Ó Agora os caras Começaram a matar mais Isso aí, isso aí Vamos segurar Essa bodega Desses Desses putos Ó o macacão aqui Se não aguenta Núcleo fundido Cabeça, trouxa Parada nela aqui, né Agora sim Faltam 60 segundos Armadura Obrigado Preciso de mais sucata Sucata, sucata Hora de acertar as contas Hora de acertar as contas Minha torre Minha torre Estão atacando Minha torre Defende, defende, defende Eita lasqueira É disso que eu tô falando Minha torre Ah, moleque Boa time E é isso aí Galera Se você gostou Do vídeo Não esquece De deixar o seu like Esse merece TopJarn Arregaçou Tamo juntos Se inscreve no canal Porque tem vídeo novo Todo dia Grande abraço Fui Tchau